Esse é o DJ Mineirinho 22 Piranha preste atenção no que eu vou te falar Piranha preste atenção que o Mineirinho vai te falar Ela quer putaria, ela gosta de guerra Ela quer putaria, ela gosta de guerra Taca xereca no pau e começa a rebolar Taca xereca no pau e começa a rebolar Fica de 4, olha pra trás, rebola pro macho dela Fica de 4, olha pra trás, rebola pro macho dela Ela quer putaria, ela gosta de guerra, vai Fake, fake, candy, 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 candy Contraindo, tá rolando o Mineirinho Tá uma pa mãe, tá uma pa fiel Tá uma pa novinha, tá uma pros trofeiros 150 é o beat, porra, essa é a hora Taca xereca na piroca, taca xereca na piroca Oi, taca xereca na piroca Essa é a hora, taca xereca na piroca Oi, taca xereca na piroca